E aí pessoal, beleza? Estou meio equipado aqui, porque eu estou no meu local de trabalho. E eu queria conversar um pouquinho para vocês, para vocês verem como é que está o processo da construção da T1 Insta. Para quem acompanhou aí o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, eu estou indo agora para o quarto vídeo. Se eu não me engano, se não me falha a memória. E aí, nesse quarto vídeo, eu disse que queria explicar mais ou menos como é que eu vou fazer, como é que eu estou fazendo o furo. Então, olha só pessoal, como é que está ficando aqui. Eu achei a nota Dó, quer dizer, eu fui afinando até chegar à nota Dó. Como é que eu fui afinando? Eu fui diminuindo o comprimento do tubo, tá? Desde o bisel aqui até aqui embaixo. Fui cortando devagarinho e lixando, sempre com afinador, tá? Isso foi o que eu fiz. Outra coisa, eu dei uma boa trabalhada aqui no bocal da flauta. Essa manchinha aqui é de Superbond, que eu passei. Mas, eu só recomendo você passar o Superbond quando você tiver certeza do timbre que você quer, tá? É uma dica aí. Como eu havia dito, eu não sei as medidas. Geralmente, eu não sei as medidas. Eu faço na base, assim, da tentativa do erro, do aceito, né? Tanto é que esses dois primeiros furos aqui, olha só o diâmetro dele comparado com esses dois. Tá? O tubo fechado todo é Dó. Então, eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol. Tá? Ah, mas como é que tu sabe qual é a distância de um para o outro? A única coisa que eu faço... Na verdade, eu dei errado aqui, por quê? Porque eu deixei muito embaixo o furo. Então, eu tive que abrir mais para compensar. Mas, eu recomendo, eu acho... Eu vi um projeto de um cara que ele faz aqui 5 centímetros, mais ou menos. 4.7, 4.8. O primeiro furo, a partir daí, ele coloca aproximadamente 2 centímetros em cada distância. Daqui para cá, daqui para cá, ele coloca 1,5 e daqui 2 e daqui 1,5, se eu não me engano. Não, 2 e 1,5 aqui, que seria o Si. Tá? Eu vou falar desse processo em um outro vídeo, porque eu queria mostrar para vocês como é que está o timbre da flauta. Então, ela está razoavelmente legal. Só que, como eu havia dito, eu já cometi um erro. Então, ela está muito acima do dó da segunda oitava, do dó agudo. E aí, eu não sei como é que eu faço para tentar bemolizar, bemolizar ela. Dá de colocar um pedaço de PVC aqui na frente, depois de deixar novamente, né? Eu estou pensando em fazer isso. Vamos ver se vai funcionar. Então, ó, esse foi o último furo que eu fiz agora há pouco. E aí, eu vou fazer o outro, mais ou menos, pelo olhômetro, mais ou menos, aqui em cima, assim, é mais ou menos, um, dois centímetros. Eu só vou ter o resultado final dessa marcação dos furos aqui, depois que eu acabar a flauta, né? Então, eu fazendo o instrumento, eu não fico muito preocupado em saber a posição. Depois de um certo tempo de prática, você não se preocupa muito com isso. Pelo menos eu, nessas faltas que eu tenho feito, não tenho me preocupado. Mas, assim, quanto mais preciso, melhor, né, gente? Tá, qualquer dúvida, manda mensagem aí, pedindo alguma pauta que eu explique melhor, alguma coisa assim do tipo. Porque é um tutorial muito rápido que eu estou fazendo, uma dessa correria toda aí, tá bom? Valeu!